Essa é pra você, meu irmão É o Pimba que faz o botão Já mandei meu camaco chanar E a viola do Luswinga Vou mandar o mestre Pimba fazer o botão Pra galera quebrar Se você quer alegria, se você quer paz Tem com chão de amonia, o swing é bom É assim, faz o botão de viola, o botão de viola Pimba que faz agora o botão de viola, o botão de viola É o Pimba que faz o botão de viola, o botão de viola É o Pimba que faz agora o Pimba Faz o botão, vai no swingão, vai no swingão Olha esse botão, vai no swingão, vai no swingão Olha esse botão, vai no swingão Quem é? Chã de harmonia Tamo junto, meu irmão